Olá meus amigos, aqui quem está falando é Juscembar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polemica Azecia. E a pastoreca Renale da Carvalho volta a polemizar nas redes sociais, com sua extravagância, suas roupas escandalosas. Ela é considerada uma prostituta espiritual, não prostituta na sua atividade física, mas sim na sua atividade espiritual quando ela vem, digamos assim, enganar o povo, querendo subtrair valores enganosamente através de Pix. E no vídeo que viralizou na internet, mostra ela de uma forma muito, digamos assim, chamativa, chamando a atenção. Vídeo que realmente escandaliza cada vez mais esta pastoreca enganadora do povo. Fica conosco, trago o vídeo para o seu análise já já depois da vinheta. Muito bem, estamos em volta para todo o Brasil. Obrigado a você que está conosco, que já é inscrito nesse canal. Seja muito bem-vindo, esta casa também é sua. E é claro que você que não se inscreveu ainda, vem estar conosco se inscrevendo, nos ajudando a chegar aos 30 mil inscritos. Nossas redes sociais estão passando por aí. Nosso canal Notícias Cospels, estamos todos os dias às 2 da tarde, link na descrição do vídeo. Também nosso quadro e nosso Instagram, você me segue lá, sim, você me volta. Todos os links aqui na descrição do vídeo. Meus amigos, a pastoreca Renale da Carvalho, que polemiza nas redes sociais, tem a sua forma de subtrair valores do povo, enganar o povo, usurpar o povo, enfim, de uma forma muito carnal, muito mundana. Ela se apresenta para os seus fiéis com falsas revelações, mentindo para o povo. Tudo que é errado está configurado nessa pessoa, nessa menina aí, a Renale da Carvalho. Agora, recentemente, lançou aí o tal do Pix dos R$ 42,00 para que ela pudesse ir a Israel. Ou seja, vive uma vida de luxúria, uma vida de luxo mesmo, de riqueza, tudo a custo do dinheiro do povo. E ela não se reserva nem um pouquinho, mas nem um pouquinho mesmo. Ela fundou sua própria igrejola aí, como se fosse uma quitanda, né? O tal do Atos II, ela era sócia do Leonardo Salles, lá na tal da IPTM. Daí, de repente, aconteceu uma situação lá que ela resolveu, né? Rende mais, né? Ter o seu próprio negócio. Porque igreja para esse povo aí é negócio rentável, né? Eles vivem à custa disso. E ela agora vem se apresentando com roupas realmente, digamos assim, um tanto chamativas, né? Que qualquer pessoa de direito, mulher de direito, não usaria uma roupa daquela. Imagina alguém que se auto-intitula pastora. É realmente de assustar. Olha só esse vídeo da pastoreca Renale da Carvalho, que está aí nas redes sociais, onde mostra realmente uma mulher extremamente mundana, uma mulher extremamente endemoniada, uma mulher extremamente, como disse um certo pastor, uma prostituta espiritual. Aí na sua tela. Vai tirar vergonha, vai ter honra, vai ter exaltação e ainda vai vir dobrado. Diga, vai vir dobrado. Diga, mas não terminou. Diga, mas não terminou. Diga, não terminou. Diga, pergunta pra mim, por que, pastora? Por que, pastora? Por que vai ter perpétua alegria? O choro pode durar uma noite, mas Deus manda te dizer, agosto tem alegria, agosto tem alegria, agosto tem alegria, agosto tem alegria. Quem crê na palavra profética, pega, 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 pega. O que dizer, né? Apenas ver que esse povo está indo cada vez mais mergulhando no abismo, cada vez mais caindo de tudo que é moral, tudo que é ética, tudo que é bem-vindo. Enfim, gente, é cada vez mais esse povo, né? Em especial essa guria aí, essa tal de Renálida, é cada vez mais mergulhando no esquisito, mergulhando numa vida totalmente fora de qualquer padrão cristão ou bíblico. Essa Renálida Carvalho é essa aí que é a pedinte de dinheiro, né? Gosta de esmolar, gosta de pedir dinheiro para o povo, para as suas vidas luxuosas, suas grandes mansões, seus carros de luxo, suas roupas e grifos. E está essa piriguete gospel aí, chamada Renálida Carvalho, que não para de polemizar. Triste, né? Que a pessoa chega a se rebaixar a esse nível. É, e nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas eu volto sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Gospel para vocês. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes e não esqueço a minha voz e a sua voz que você pode contar comigo. Encontra no Instagram, lá no direct para conversar comigo, eu lhe atendo com o maior carinho. Vamos indo, vamos indo, mas voltaremos sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Gospel para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos.